oi vascaínos vamos que vamos tive que voltar aqui ainda hoje nesse domingo de carnaval mais três notícias excelentes eu vim trazer para vocês eu não me aguentei eu tive que vir então se você não é inscrito já chega se inscrever no canal porque aqui tem notícia bacana do vasco nós estamos postando para vocês trazendo novidades do nosso vasco então se inscreva no canal dá aquele joinha ativa o sininho de notificações que é mais importante vamos que vamos rapaziada olha só Lucas Santos é convocado para período de treinamento com a seleção brasileira ou seja olha que ponto positivo aí a marca vasco sendo divulgada ele estará só treinando né e pegando mais experiência dando aí é um certo apoio para o moleque o moleque aí aprendendo mais e jogando ao lado aí da seleção brasileira já o Tite convocou ele tá dando essa oportunidade para ele estar treinando junto da seleção brasileira então ou seja mais uma vez aí a marca vasco expandindo e que beleza galera Lucas Santos voa meu garoto vamos que vamos galera galera quer mais notícia boa olha essa aqui então Raul Cáceres sim eu fiquei preocupado nosso lateralzão ontem sofreu pancada nem precisou fazer exame o cara já tá bem saiu andando onde campo então você que me perguntou aí mandou mensagem para mim perguntando sobre ele galera Raul Cáceres tá tudo certo com ele graças a Deus que o cara joga demais e está nos ajudando demais na lateral direita hein olha agora galera eu deixei a última notícia por último olha que notícia agradável galera Grêmio tem interesse em praticamente aí está quase aí levando Rafael Galhardo que beleza Renato Gaúcho parece que indicou ele aí ele jogou no Grêmio 2015 Léo Moura sofre lá com lesões e interessaram nele Rafael Galhardo que beleza galera Grêmio por favor pode ficar para vocês nós vascaímos vamos agradecer Rafael Galhardo seja feliz lá no Grêmio tá ele então tá aí para o Grêmio o Grêmio aí quer já inscrever ele para jogar as oitavas de final da Libertadores se o Grêmio chegar né tem isso também aí ele pode entrar nas oitavas de final então durante essa semana Rafael Galhardo pode estar se despedindo do Vascão graças a Deus galera despedindo dessa galera aí que veio com salários absurdos para atrapalhar o nosso clube então boa sorte Rafael Galhardo se der tudo certo para você aí no Grêmio rapaziada aqui é Pai Bola notícia do Vascão tamo junto saudações vascaínas aquele abraço rapaziada e aí e aí O que é isso?